Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jefferson e eu sou Jade e hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouco sobre nós e sobre a nossa vida aqui em Portugal. Viemos na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e atualmente moramos em Torres Velas, cidade bem próxima de Lisboa, mais ou menos 30 minutos de carro, e moramos aqui há quase dois anos com a nossa filha Aurora. E nós viemos para Portugal em busca daquilo que a maioria das pessoas querem, que é uma boa qualidade de vida, e isso inclui aquelas coisas de praxe, segurança, educação, uma boa saúde, tranquilidade e um bom custo de vida. Eu trabalho aqui em Portugal na área do TI, iremos abordar esse tema aqui, trazendo dicas, oportunidades, toda a parte de documentação que é necessária para trabalhar vindo do Brasil para cá. Iremos também abordar oportunidades e vagas também de outras boas áreas aqui em Portugal. E além disso, vamos trazer também outros assuntos que são importantes tanto para quem vem para cá para morar, como também quem vem para turistar. Então é isso, espero que gostem. O conteúdo será totalmente baseado em nossas experiências, tanto boas quanto ruins, baseados também na legislação portuguesa e acima de tudo no bom senso. Deixe nos comentários os assuntos que vocês querem ver. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o nosso Instagram, onde a gente também está compartilhando dicas, curiosidades, e aí vocês podem ficar à vontade para curtir e comentar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.